Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Trinta e duas entidades de vinte e cinco municípios gaúchos assinaram na manhã desta sexta-feira convênios para obtenção de recursos para o Fundo Estadual de Proteção à Criança e ao Adolescente. A Secretária de Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, destacou a importância dos gaúchos doarem parte do imposto de renda devido para o Fundo da Criança e do Adolescente. E esse recurso realmente muda muito para cada entidade, né? É um recurso que eles aplicam bem. Esse recurso é um recurso que vai atender as crianças, enfim, os adolescentes. E nós queremos aproveitar no momento de fazer esses repasses para lembrar todas as pessoas que seis por cento do imposto devido, do imposto de renda pode ficar para os fundos, ou para o fundo estadual ou para os fundos municipais. Que esse recurso pode ir diretamente atender as necessidades dos seus municípios nessa área da criança e do adolescente e também na questão do idoso. A solenidade que aconteceu no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio Piratini, contou com a presença de representantes das entidades beneficiadas. E esse projeto vem a ser o encontro de uma grande necessidade nossa, porque é a possibilidade de aquisição de um veículo coletivo para os nossos alunos. Legenda Adriana Zanotto